A semelhança do que acontece com o ordenamento do território de uma região ou cidade, também ao nível das células tem de haver um certo ordenamento territorial, com graves consequências para o organismo quando existem falhas. Dentro das células, há imensas estruturas microscópicas que executam diferentes funções para permitir o normal funcionamento da célula e, em última instância, do organismo. Quando as células se dividem, essas estruturas têm de se multiplicar de modo a que as novas células estejam completamente equipadas. Entre estas estruturas estão os centrílos, essenciais para o funcionamento de cílios, presentes em algumas células tal como espermatozoides, ou para a formação de estruturas envolvidas na distribuição dos cromossomas durante a divisão solar. Se o número ou o local onde se formam os novos centrílos for errado, as células podem tornar-se disfuncionais e originar sérios problemas ao organismo, tais como o cancro. Mas como é que a célula consegue controlar o seu próprio ordenamento? Num estudo publicado na revista científica Developmental Cell, o grupo de investigação de Mónica Betancourt Dias, no Instituto Gulbenkian de Ciência, desvenda um mecanismo que controla o local onde os novos centrílos são formados. Até agora, sabia-se que a formação das novas estruturas ocorria junto aos centrílos já existentes, mas desconhecia-se o porquê desta localização preferencial. Os investigadores do IGC mostraram que a formação de novos centrílos depende da ativação de uma proteína, a PLK4, e viram que os centrílos pré-existentes conseguem recrutar e acumular essa proteína. Normalmente, as células não têm muita proteína PLK4, e os centrílos velhos funcionam como um acumulador natural de PLK4. Isto permite que haja mais moléculas desta proteína nesta zona do que em qualquer outra região da célula, facilitando a sua ativação. No entanto, se a quantidade de PLK4 na célula for mais que o normal, o centríolo velho irá recrutar e acumular mais desta proteína, levando à formação de mais centrílos novos. Se houver demasiada PLK4 na célula, além de formar mais centrílos à volta do centríolo velho, a PLK4 pode agora acumular, ativar e produzir novos centrílos em qualquer outro lado na célula. Isto pode ter consequências graves para a célula e para o organismo. Tchau! 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 Tchau!